Amados irmãos, aqui está a palavra, um conselho, uma carta, né? Que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Exortando, ensinando, ajudando, esclarecendo para uma melhor compreensão. E não é diferente nos dias de hoje para nós. Porquanto, queridos irmãos, ainda há algumas dúvidas em nós. Muitos ainda temos que aprender. E, irmãos, tudo vem de Deus para nós. Louvado seja Deus, que enviou Jesus Cristo na terra. Para nos dar este direito maravilhoso, irmãos, de conhecer a beleza desta graça santa. Conhecer, irmãos, o quão maravilhoso o Senhor Deus tem sido para com a humanidade. Enviando Jesus Cristo na terra para nos resgatar do mal. Glória ao Senhor Deus. O Senhor Deus não encontrou homem nenhum na terra capaz de resgatar a humanidade que, Outrora perderam, irmãos, o direito da vida eterna através do pecado que entrou na terra quando Adão e Eva, irmãos, pecaram diante de Deus. Eles foram feitos para ser eternos. Mas, por causa do pecado que entrou a desobediência, perderam a condição da eternidade. E ficaram sujeitos, então, irmãos, ao mal que está neste mundo. Mas, o Senhor Deus, que é maravilhoso, num grande plano, irmãos, enviou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, anunciando através do anjo Gabriel a Maria, irmãos, que estava desposada a uma virgem, e dizendo que dela nasceria o remidor, o redentor, o salvador, o Emmanuel, Deus conosco. Glória a Jesus. E que este nome era forte, poderoso, que não houveria outro nome mais forte. E que era o caminho do resgate e da salvação para a humanidade. Glória a Jesus. E Maria, irmãos, primeiro momento, assustada, mas entendeu, porque quando as coisas vêm de Deus, nós entendemos que é Deus. O Senhor não deixa dúvidas. O Senhor, Ele é esclarecedor, irmãos. O Senhor não erra. Jamais errará. Ele é perfeito. Nele está a plenitude. E Maria, então, irmãos, se agraciou, se contemplou, verdade, que sobre ela caiu um peso, uma preocupação, a responsabilidade de carregar no ventre aquele que seria o salvador da humanidade. Mas ela, irmãos, cumpriu com a sua missão, deu a luz ao menino Jesus, lá em Belém, na Galileia. Glória ao Senhor. E este menino cresceu, irmãos, com o seu pai José, aleluia, assumiu a profissão também de carpinteiro. E foi vivendo a sua vida até atingir maior idade. Foi circuncidado ao oitavo dia, porque ele era judeu. Irmãos, e todo judeu tinha que ser circuncidado ao oitavo dia, porque o Senhor disse que ele veio para cumprir a lei. E estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, glória ao Senhor, resgatando nós do pecado e dando a nós, irmãos, a coroa da vida eterna um dia. Aleluia, Jesus. Então batizou o Senhor no Rio Jordão, por João Batista, o seu primo. Aleluia. Que era seis meses mais novo do que ele e que apregoava no deserto. Aleluia. E batizava para o arrependimento, irmãos. Santo é o Senhor. E que disse que era necessário que ele diminuísse para que o Senhor crescesse. Aleluia. Porque ele não se achava digno em desatar as correias do calçado do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. E o Senhor foi batizado nas águas do Rio Jordão. E quando ele se levantou, irmãos, uma voz bradou do céu. Uma pomba pousou sobre ele em forma, irmãos, do Espírito Santo. E uma voz bradou. Este é o meu filho amado, cujo qual eu me compraso. Glória ao Senhor. Por isso cantamos em hino, hino. A esperança é Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito de chegar no Senhor, na salvação. Só através de Cristo. Então ele começou, irmãos, a sua jornada. Os seus milagres. Operando, irmãos, maravilhas. Resgatando, irmãos, aquilo que outrora havíamos perdido. Abraçou o pobre. Abraçou e curou o leproso. Deu vida, deu luz ao cego. Glória ao Senhor. O mudo começou a falar. O surdo começou a enxergar. O coxo começou a andar. O triste passou a ser alegre. O desprezado passou a ter, irmãos, alegria e esperança. Só fez o bem. Multiplicou o pão, o peixe. Glória ao Senhor. Expulsou, expeliu demônios. Pregou a verdade. Pregou a justiça. Pregou o reino da glória. Santo é o Senhor. Combateu o espírito dos fariseus. Combateu a hipocrisia. Combateu, irmãos, a mentira. Os irmãos vejam que lá em 8 de São João está escrito. Que o inimigo, o adversário. Aleluia. Ele tem uma filha. E a filha dele se chama mentira. Glória. Mas Deus tem um filho. E o filho dele se chama verdade. Se chama o caminho. Se chama a vida. E ele é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Alegremos no Senhor. Porque através dele um dia nós também viveremos no céu. Alcançaremos a coroa da vida eterna. Santo é o Senhor. Então, amados. A salvação não está vinculada com qualquer outra coisa da terra. Amigo, não te salva. Irmão do ministério nenhum poderá. Não tem esse poder. Nós aconselhamos. Nós procuramos ajudar. Ah, mas irmãos. Nós não temos poder para salvar ninguém. Nós não temos poder para curar ninguém. Nós homens não. Nós não temos poder para fazer milagre nenhum. Nós não temos poder para abrir nenhuma porta. Nós não temos poder para dar nada para ninguém. Mas nós cremos em um que tem poder. E que quando ele toma um vaso na terra. Esse vaso, irmãos. Glória. Anuncia as boas novas. E o maior milagre que um homem ou uma mulher pode ver na terra. Irmãos. Que excede cura de câncer. Cura da AIDS. Cura do Covid. Que excede milagres. Que excede, irmãos. A cura da visão. Do coxo. O maior milagre que um homem ou uma mulher pode receber na terra. É conseguir alcançar a graça do Filho de Deus. A compreensão desta obra. Irmãos. E o direito. A esperança da vida eterna. Não tem outro milagre que se compara com isso. É de graça. Não tem que pagar nada. Não tem que dar carro. Não tem que dar fazenda. Aleluia. Tem que dar o coração sincero. E não dividir ele com ninguém. Vem. Deixa ele para ser morada do Espírito Santo. Amai a santa o Senhor. Glória. Aleluia Jesus. O nosso objetivo é vida eterna. Tem lutas. Tem provas. Tem enfermidade. Tem perseguições. Mas nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nome forte e poderoso. Você já parou para meditar nisso? Você entrou aqui talvez hoje provado. Irmão que está escutando online. Uma prova. Uma guerra. Uma luta. Aleluia. Mas em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra hoje que o Senhor manda. E alegre-se na presença de Deus. Porque tu tens um Deus forte. Um Deus unipotente. Unipresente. Uniciente. Que conhece tudo e todos. E que não mente. Jamais mentiu. Nunca vai mentir para ti. Aleluia. E a promessa dele é que um dia nós vamos viver no reino da sua glória. Então Paulo escreveu aos tessalônicos os nossos irmãos. Porque eles estavam tristes irmãos. Eles estavam desolados. Desanimados. Não compreendiam. Aí ele escreveu assim. Não quero irmãos. Que sejais ignorantes. Acerca dos que já dormem. Porque o Senhor pregava. E prega hoje em espírito. Na boca dos pregadores. Vida. Vida eterna. Mas eles pensavam assim. Mas como que esse homem pregou. Nós cremos. Mas agora nós estamos vendo. Os nossos familiares. Os nossos irmãos morrendo. Então ele disse. Não quero que sejais ignorantes. Acerca dos que já dormem. Para que não vos entristeçais. Como os demais. Que não tem a esperança. Ou seja. Glória ao Senhor. O crente irmãos. Que creu. Que obedeceu. Que recebeu dentro dele. A virtude da graça. Que recebeu dentro dele. A compreensão. Que só o Espírito Santo pode dar. Ele se despoja das coisas do mundo. Mas ele continua vivendo no mundo. Você e eu. Vivemos no mundo. Mas não pertencemos mais a este mundo. Logo. Precisamos trabalhar. Estudar. Dar um bom testemunho. Amar os nossos irmãos. Amar a nossa família. Sermos provedores do bem. Anunciarmos a graça. E a vida eterna. Só que irmãos. Este corpo. Ele é. Finito. Falível. E ele dura pouco. Comparado com a eternidade. Alguns. Que se cuidaram mais. Pela genética. Pela tecnologia. A medicina avançada. Vacinas. Medicamentos. Alimentação. E assim por diante. Alcançam 70. 80. 90. Até 100 anos. Nesses últimos dias. Mas dar mãos. De uma certa idade para frente. 70. 80. Dependendo do organismo. É enfado. Como cantamos no hino. É luta. É enfermidade. A pessoa passa a depender do outro. Para tomar um café. Para tomar um banho. Para fazer as necessidades fisiológicas. Glória ao Senhor. E o Senhor Jesus veio com uma proposta. Ele não impôs. E essa graça não é imposta. Ela é uma proposta. Para aquele que deixar. Essa vida. Por isso assim. Aquele que abandonar essa vida. Para me servir. Ganhará a vida eterna. Mas irmãos. Nós amamos viver. Pergunta para alguém. Que está com Covid. Ou que está com câncer. Ou que está em uma enfermidade rara. Se ele quer morrer. Ele quer viver. Ele quer abraçar os familiares. Ele quer enfim conhecer lugares. Ninguém quer partir. Santo Senhor. Mas todos nós partiremos. Um dia. Todos nós partiremos. Uns mais cedos. Outros mais tarde. Isso não é motivo. Para nos entristecer. Glória ao Senhor. Saudade irmão. Como Deus dava hoje. De falar para os irmãos. Saudade sim. Do ente querido. Do papai. Da mamãe. Do primo. Do conservo. Do ancião. Do cooperador. Do músico amigo. Que partiu. Nesta pandemia. Quantos foram? Saudade sim. Lembra com saudade. Glória. Mas tristeza não. Porque nós estaríamos sendo incoerentes. Com a palavra. Porque irmãos. Aqueles que dormem no Senhor. Que conheceram a graça. Que conheceram Jesus Cristo. Que se entregaram para o Senhor. Aleluia. Que se batizaram. Irmãos. Com conversão. Com consciência. Entenderam a proposta. Entenderam que não era para ficar rico. Que não era para adquirir coisas desta terra. Entenderam que eles estavam dando um passo. O rumo a vida eterna. Então Paulo escreveu. E dormiram no Senhor. O crente irmão. O cristão verdadeiro. Ele não morre. Esta carne sim. Ela vai tombar a sepultura. Mas a alma irmãos. Vai dormir. Ele vai deitar um dia irmãos. E vai ser tirado dele a alma. E a alma será transportada já para um lugar de paz. Aonde estará aguardando o dia da ressurreição. E disse Paulo. E nós que ficaremos vivos. Não precederemos os que dormiram no Senhor. Eles ressuscitarão primeiro. E se o Senhor vir esta madrugada. Amanhã. Daqui a um ano. Daqui a dez ou cinco. Nós não sabemos. Porque ele virá como um ladrão. Por isso irmão e irmã. Presta bastante atenção. Viva hoje intensamente. Como se fosse o último dia. Na esperança da vida eterna. Amando a Deus. Respeitando o Senhor. Usando da misericórdia. Sendo espiritual. E não mais menino na fé. Cresçamos no Espírito. Deixamos as coisas de menino para trás. Santo é o Senhor. E vivamos intensamente nesta graça. Aquele que tenha algum enrosco com o irmão. Com o irmão. Com o familiar. Em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra. Se amanhã ele partir. Ou você partir. Como que vai ficar a situação naquele grande dia. Irmão. Sejamos limpos pela palavra. Toda mágoa. Toda encrenca. Perdoa a expressão da palavra. Toda desavença. Todo desgosto. Tudo aquilo que é sentimento da carne. Colocamos irmãos. Num saco. E jogamos longe da nossa vida. E recebamos em nós. A certeza. De que um dia irmãos. Nós vamos viver na glória. Eternamente. Lá não vai ter mais conta para pagar. Não vai ter mais irmãos. Enfermidade. Lá não entra o Covid. Lá não entra o câncer. Lá não entra irmãos. Coisa ruim. Lá não entra irmãos. A mentira. Não entra tristeza. Glória ao Senhor. Lá será só alegria. Mas os irmãos de Tessalônica. Estavam tristes. Por isso que o irmão e a irmã. Têm que meditar. O jovem que está aqui. Irmão. Quando que vai ser? Não sabemos. Pode ser a qualquer momento. Para alguns de nós. Individualmente falando. O Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa. Quando ele vem. Ele rodeia a casa. Espera o momento certo. Quando a casa está displicente. Ele entra para roubar. Assim o Senhor irmãos. Mas nós temos que ficar firme. Todos os dias. A igreja não pode parar de orar. A igreja não pode parar de buscar. A igreja não pode deixar de amar. A igreja não pode parar de falar a verdade. A igreja não pode parar de glorificar. A igreja tem que lutar. Irmão. Santo. Você está aprovado. Certamente. Eu também. Todos nós. Enquanto nós estivermos nessa terra. Vai ter luta. Guerra. Prova. Aflição. Glória. Mas se alegra no Senhor nesta noite. Tenha uma glória de alma aí. Para se alegrar no Senhor. Que tu e eu um dia. Vamos viver na glória. Se nós entendermos. E compreendermos. O que significa. A graça do Filho de Deus. São Paulo escreveu para eles. Irmãos. Que o Senhor Jesus morreu. Nesta carne. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Para também dar a nós a ressurreição naquele grande dia. Irmãos. É tão glorioso o irmão e a irmã que compreendem isso. Então não entristeçais. Não entristecemos. Glória ao Senhor. Mas. Sejamos esperançosos. E exortamos uns aos outros. E consolamos uns aos outros. E anunciamos a salvação. Anunciamos a vida eterna. Aleluia. Segunda eficácia irmãos. Glória ao Senhor. Que o Senhor nos dá. Desta graça maravilhosa. Glória a Jesus. Não temam os queridos. As lutas deste mundo. Não temam o adversário. Não temam irmãos. As guerras. Não temam as enfermidades. Não temam irmãos. As conversas erradas do adversário. Sejamos fiéis. Sejamos irmãos. Humildes. Sejamos irmãos. Glória ao Senhor. Crentes de verdade. Santo Deus. Porque. O que está acontecendo no mundo hoje. Não é novidade. Já foi pré-anunciado. Aí alguém pergunta. É o fim? Ainda não. Mas está próximo. E muito próximo. Antes do que nós possamos imaginar. Aleluia. Então irmão e irmã. Reconcilia hoje com o teu irmão. Não deixa para amanhã não. Reconcilia hoje com a tua irmã. Reconcilia hoje com aquele que o adversário colocou alguma coisa entre vós. Para que no dia da manhã. Aconteça o que acontecer. Irmãos. Nós vamos dormir o sono dos justos. Senhor irmãos. Quando ele instituiu a santa ceia. Os irmãos sabem que. Ele pediu para os discípulos. Depois apóstolos. A instituírem. A prepararem a páscoa. Que era um costume judeu. Desde que o povo foi tirado do Egito. Então o Senhor pediu para eles prepararem a mesa. A ceia. Que seria. A última páscoa. E aquele dia o Senhor então. Pegou o pão. Né irmãos. E deu a todos eles. Cortou o pão. Deu um pedaço para cada um. E disse. Comei. Este é o meu corpo. Que será dado a todos vós. Aquele que não comer da minha carne. Não terá parte comigo. Depois ele pegou o cálice. Né mesmo irmãos. E distribuiu a todos. E disse. Tomai e bebei. Este é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Que será entregue por todos vós. Aquele que não beber do meu sangue. Não tem parte comigo. O que não comer da minha carne. Não tem parte comigo. O que não beber do meu sangue. Não tem parte comigo. Santo é o Senhor. E instituiu a Santa Ceia. Fazer isso. Toda vez que vós reunirem. Em memória de mim. Porque a partida dele já estava próxima. Glória ao Senhor. E ele ressuscitaria irmãos. Em espírito. Em verdade. Para nos dar o direito da vida eterna. E todo aquele que a partir daí. Cresce no nome dele. Batizasse em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. E a partir daí. Toda vez que se reunisse em memória dele. Para tal finalidade. Aleluia. E não tomasse irmãos. Do sangue. Que é bebida para a vida eterna. E não comesse do pão. Que é comida para a vida eterna. Não teria parte com ele. Agora nós estamos no período da pandemia. E as vezes alguns irmãos nos ligam. Perdoa. O Senhor está dando de esclarecer essa parte. Dentro da palavra. Irmãos. E agora? Eu não tenho parte com Deus. Porque não estou comendo do pão. E nem estou tomando do sangue. Ou seja. Não estou comendo do corpo. E nem estou tomando do sangue. Então. Não tenho parte com o Senhor. Não vou ter parte na ressurreição. Não vou ter parte naquele dia. Quem que falou irmãos e irmãs. Ah, mas eu não tomei Santa Ceia o ano passado. E esse ano nem sei se vou tomar. Aleluia. Literalmente falando. Nós tomávamos Santa Ceia uma vez por ano. Literalmente falando. Para cumprir o que o Senhor deixou escrito para os apóstolos. Fazer isso em memória de mim. Um culto racional. Um culto especial. Aonde nós nos ajoelhávamos, irmãos. Em comunhão com Deus. Em comunhão com os nossos familiares. Em comunhão com os nossos conservos. Em comunhão com o povo de Deus. Na terra. E assim, irmãos. Participávamos. Daquele que é o corpo e o sangue do Senhor. Para que, irmãos. Não viéssemos ficar sonolentos. Espiritualmente falando. Por causa do que estava por vir. E já veio parte. E ainda virá coisas mais difíceis para a humanidade. Para o povo de Deus na terra. Glória ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Então, queridos irmãos. Aleluia. O fato de nós não termos. Literalmente falando. Tomar do Santa Ceia. Que, irmãos. É o mandamento do Senhor. E que nos dá, irmãos. A confiança. O passaporte. Vamos dizer assim. Pelo menos alguns pensavam desta forma. Né, irmãos? Porque pegam a palavra só da maneira literal. Aí o Senhor está querendo ensinar para o povo dele com essa pandemia. Glória. Que o corpo que nós temos que comer. Não é só uma vez por ano na Santa Ceia. Leva a vida toda bagunçada durante o ano inteiro. Mente. Rouba. Faz confusão. Briga. Arruma guerra dentro da igreja com os conservos. Fala mal de todo mundo. Uma semana antes da Santa Ceia. A hora vai lá. Pede perdão. E toma a Santa Ceia. E fala. Estou tranquilo. Comi do corpo. E tomei do sangue. E agora? Um ano, dois sem tomar. Se o Senhor vem. Como é que faz? Se o Senhor aparece hoje em nuvem glória. Não tomei do sangue. Nem comi do pão. Já faz um ano e meio. Dois anos. E agora? Não vou ter parte na ressurreição. Aí, irmãos. Nós temos que partir para o lado espiritual. E não ficar só no literal. Por quê? O Senhor não é o pão da vida. E o pão da vida, Ele não desce do céu. Na boca dos pregadores. Cada vez que nós nos reunimos. Em memória do Senhor Jesus. Porque esse culto é em memória dEle. Ele deixou para nós. Culto a Deus, mas em memória dEle. Porque foi Ele que morreu no duro madeiro da cruz. Não foi homem nenhum na terra. Governo nenhum. Ele deu o sangue dEle. Salamaná. Então o pão. É todo culto. Que quem está comendo da palavra. Ah, eu não gostei do culto hoje. Porque a palavra foi muito dura. É desse dia que você tem que dar glória. Porque esse pão. Aleluia. Ele alimenta. Ele alerta. Ele dá força. Ele tira. Do sono espiritual. Salamaná. Quantos que não comiam da palavra. E agora na pandemia já não vai congregar mais. Porque estavam dormindo. E vinha a palavra. Não vinha no culto de corpo. Mas a alma não estava no culto. Oh igreja. Recebamos a palavra. É o pão da vida. Come para ter parte com Ele. Come para ter parte do dia da ressurreição. Mas irmão. E o sangue irmãos. E a bebida. Ele também falou. Eu toquei num bebê do meu sangue. Não tem parte comigo. Os irmãos lembram quando Ele foi. O Senhor Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. E Ele se atribulou em espírito. E Ele pediu para os dois que estavam com Ele. Vigiar e orar. Porque estava chegando a hora dEle. E Ele se ajoelhou no pé do Pai. E o suor dEle se transformou em sangue. Tamanha aflição. Porque Ele viu todo o vitupério. Ele viu o cálice que Ele tinha que tomar. Glória ao Senhor. E Ele falou. Pai. Pai meu. Afasta esse cálice de mim. Se for possível. Santo é o Senhor. E logo Ele recuperou o espírito. E falou. Pai me perdoa. Seja feita a Tua. E não a minha vontade. Então irmão querido. E irmã querida. Você está aprovada. Estou. E não importa o motivo. Você está aprovado. Você veio para o culto provado. Você está assistindo o culto provado. Você tem guerra. Você tem causa para resolver. Tem enfermidade. Luta no meio da família. Zombam de ti. Pela Tua maneira de ser. Aleluia. Zombam quando você não aceita convite do mundo. Quando você não mente. Você é guerreado todo dia. Todo dia tem uma guerra. Como Paulo escreveu aos romanos. Que nós somos entregues ao matadouro. Está lá em 8 aos romanos. Ao matadouro todos os dias. Para ser crucificado com o Senhor. O próprio Senhor Jesus falou. Crucificaram a mim. Vão crucificar vós também. Se vocês andarem na graça. No caminho. Na verdade. Na luz. Não andar de noite. Mas andar na luz. Porque o povo de Deus não anda nas trevas. Anda na luz. Vocês vão ser combatidos. Tomarão o cálice. Tomarão o meu vinho. Todos os dias. Perdoa. Tomarão o meu sangue. Todos os dias. Então não é só no dia da Santa Ceia. Uma vez por ano. Que nós vamos comer do pão. E tomar do sangue. Nós estamos comendo do pão todo dia. Lendo a palavra. Sendo exordado. Sendo doutrinado. Sendo abençoado. Sendo preparado para a vida eterna. E estamos tomando do cálice. Um pouquinho só. Por isso que ele é distribuído entre nós. Porque nós não damos conta de tomar o cálice que o Senhor tomou. Nenhum de nós. Só ele deu conta. E foi duro. Não foi fácil. Mas ele falou. Tomar e beber. Tomar e beber. Todo aquele que tomar e beber. Beber do meu sangue. Tem parte comigo. Mas tomem cuidado. Para não tomar indignamente. O que quer dizer isso? Não adianta. Irmão novinha. Que congregar. Comer do pão. E tomar do sangue. Mas indignamente. O que quer dizer isso? Que precisa. Antes. Haver dentro de nós. Um arrependimento. Genuíno. De alma. Senhor. Eu errei. Me perdoa. Senhor. Eu estou errado. Me perdoa. Mas eu quero comer do pão. E aceito tomar do cálice. Todo dia. Mas o importante. É que no dia da ressurreição. Eu tenha parte contigo. Na vida eterna. Aleluia. Vocês estão entendendo queridos? Está gostoso demais. Pregar essa palavra. Está bom dessa palavra. Irmão. Está bom. Porque ela é esclarecedora. Então não se preocupa. Que você não tomou Santa Ceia. O ano passado. E talvez nem tomará esse ano. Agora se preocupa sim. Em orar. Preocupa-se em vigiar. Preocupa-se em reconciliar. Preocupa-se em amar. Preocupa-se em se entregar. Todo dia. Para a beleza dessa graça. Se te crucificar. E se dar glória a Deus. Se te abandonar. E se continua dando glória a Deus. Se com palavras mal elaboradas. Transpassarem uma espada na tua alma. Você continua dando glória a Deus. Aleluia. Se a porta do trabalho fechou. Você continua dando glória a Deus. Se te desprezarem. Você também continua dando glória. É parte do cálice. É parte do sangue. É parte do contrato. É parte da aliança. É parte do que foi acordado. Se ele foi vituperado. Nós seremos. Se ele foi esbofeteado. Nós seremos. Se ele foi maltratado. Nós seremos. Se ele foi injustiçado. Nós seremos. Mas se ele ressuscitou. Nós também ressuscitaremos. Em nome do Senhor Jesus. Receba agora na tua alma. A virtude dessa palavra. E a intenção perfeita. Da mente que é Jesus Cristo. Que se nós permanecer firme e fiel. A ressurreição é garantida. Podemos partir amanhã irmãos. Por Covid, Câncer, Gripe, o que seja. Mas vamos dormir. Aleluia. Aleluia. Vamos só dormir. E vamos acordar no dia da ressurreição. Para subir e encontrar com ele nuvens. E viver eternamente. Ah, como que é maravilhoso. Então não tem negócio de teoria da prosperidade. Você que está escutando a palavra pela internet. Testemunhado. Você está ouvindo a palavra porque você quer ficar rico na terra. Viesse para o lugar errado. É outro culto. É outro lugar. Aqui é a vida eterna. Ressurreição. Perdão. Crucificação diária. Mortificação da carne. Mas Cristo Jesus como teu Senhor e pastor. Então, irmão. Nós não vamos pregar para batizar para ficar rico, não. Batiza aqui hoje que você vai ficar rico. Não. Se Deus quiser te abençoar. Ele te abençoa mesmo. Porque o sol nasceu para o justo e o injusto. Agora, a vida eterna no céu é só para aquele que comer do pão e tomar do sangue. Quanto custa para tomar do sangue e comer do pão? Não custa nada porque já foi pago na cruz. O sangue já foi derramado. Não tem 10%, 20%, 30%. Feijãozinho abençoado. Meia lá de Jerusalém. Copinho de água do Rio Jordão. Isso é tudo engano. Aleluia. Ele já pagou na cruz. O que ele quer de nós, irmãos. É a obediência, a humildade e a fé. Santo é o Senhor que manda essa palavra. Aleluia. O Senhor mostra bem claro. Essa palavra vai abrir entendimento. Vai fazer obra. E muitos obedecerão. Nas águas do santo batismo. Na intenção de obter coroa da vida eterna. Então, aqueles que dormiram esses dias. Um ano passado. Há dois, três, cinco anos. Estão muito melhor que nós. Estão dormindo o sono do justo. Creram. Combateram um bom combate. Agora o que resta para eles é vida eterna. Então, irmão querido e irmã querida. Não te deixe atribular pelas lutas dessa terra. Você tem guerra no teu trabalho? Tem. Faz parte, querido. Está escrito que nós íamos comer do pão. O justo, irmão, vai comer do pão com luta. Mas, esse pão literal. Arroz, feijão, carne, leite, cereais. Trabalhamos com o suor do nosso rosto. Para conseguir comprar o pão de cada dia. Que Deus abençoa. Espiritualmente falando. Comemos do pão, que é a palavra. Da carne. E tomamos do sangue, que é o vitupério diário. Que passamos por ser cristão na terra. Agora, cristão que não passa prova nunca. Cristão que não passa perseguição nunca. Cristão que não tem, irmãos, compromisso. Pode ter certeza. Que ele não está nem comendo do pão. E nem está tomando do cálice diariamente. Ah, mas eu vou lá na igreja uma vez por ano. Pelo menos eu ia. E eu tomava o pão. Comia, tomava a santa ceia. Você comia o pão. E tomava o vinho. Só que quando você saía. Saía para as festas, para as boates. Falar mal dos outros. Roubar, mentir, enganar. Dar mal testemunho. E atrapalhar outros de chegar na graça. Porque quando nós damos mal testemunho. As pessoas veem nós. Vamos dizer que me perdoa. Vou falar assim. Vou usar eu como exemplo. Estou na frente do povo. Só que o exemplo verdadeiro é Cristo. Mas nós somos um espelho. Mas vamos dizer que na minha vida lá fora eu roubo, engano. Não pago as minhas contas. Irmãos. Tenho ira no meu coração. Trato todo mundo mal. Nós somos fracos. Todos somos. Estamos melhorando a cada dia. Mas nós temos que atingir uma média diária. Aí alguém fala dessa graça maravilhosa para outro alguém. No trabalho, na escola, no seio da família. Vamos lá. É gostoso. O Senhor fala com nós. Ele nos ensina. Ele abre a nossa mente. Não tem negócio de comércio. Teoria da prosperidade. Porque o evangelho é isso. O evangelho é vida eterna. Só isso. Está enganado. Agora, irmão. Eu creio assim. Que o evangelho tem um poder tão grande. Que onde ele chega, além de dar a vida eterna, ele abençoa. Ele prospera. Porque se há sinceridade, é a promessa de Deus. Mas o vínculo especial, fundamental, é a vida eterna. Então, aquele que foi testemunhado pelo irmão ou pela irmã, lá fora, vem congregar. E aí, conheceu o testemunho do irmão Marcelo, que era péssimo. Estou dando um exemplo. Que era péssimo. Alguma coisa lá atrás. Quando chega e vê o irmão Marcelo atendendo o culto, ele levanta da cadeira e vai embora. E eu aqui, esse aí, pregando a palavra. E isso não é só com o ministério. Principalmente o ministério. Mas é com o músico. É com o porteiro. É com o que batizou. Se você anunciou para o passarinho que você é cristão na terra. O passarinho vai ser testemunha da tua vida na terra. Como testemunho de cristão. Vocês estão entendendo a palavra? Não está gostosa, não está? Então medita na palavra. Quem come do pão e toma do sangue. Ele pensa duas vezes lá fora. Porque ele sabe que estão observando ele. E aí quem não come no pão e quem não toma do sangue. Irmãos, espiritualmente. Pode até tomar literalmente. Come o pão e toma o vinho. Para encerrar a palavra. Mas espiritualmente. Se ele não come do pão e ele não toma do sangue. Ele não tem conversão e nem responsabilidade com a obra de Deus na terra. Por isso que vocês veem muito aí. Sou crente. Terno, gravata, véu na cabeça. De repente aparecem as coisas. Ixi, não era crente. Ixi, não era isso. Não era. É. Mas o que aconteceu? Não entendeu a graça. Batizou por emoção. Batizou para ficar rico. Batizou para casar com a irmã que ele viu que se interessou. Batizou porque achou que batizando ele ia ficar bonito da sociedade. Aí ele vem aqui e toma a santa ceia uma vez por ano. Muitas vezes não tem uma explicação profunda do que é a santa ceia. Irmãos. E aí ele come o pão, toma o vinho e fala. Tenho parte com o Pai. Tenho parte na ressurreição. Aí vai chegar naquele dia e o Senhor vai falar para trás de mim. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Fala como que não? Eu congreguei. Eu ouvi a palavra. Eu tomei os vinhos. Eu comi o pão. Não. Você não comeu do corpo e nem tomou do sangue. Porque as tuas atitudes, o teu testemunho não condizeu com o crente na terra. Haja em nós hoje consciência. Daqui uns dias volta a santa ceia literal. O ritual do culto de santa ceia. Aleluia. E nós participaremos. Mas oxalá que haja consciência no povo. Que comer do pão e tomar do vinho é diferente de tomar o sangue. Aleluia. E comer do corpo. Recebamos essa palavra. E aguardamos a vinda do Senhor que não vai tardar. Santo é o Senhor. Você veio buscar uma palavra hoje? Uma confirmação? Uma resposta de Deus? Está aqui a palavra. Come do pão agora. E vai tomando o vinho, o cálice e o sangue diariamente dos vitupérios. Que tu passa por defender a graça e o nome de Jesus Cristo na terra. Que aquilo que tu veio buscar no dia certo, na hora certa. Diz Deus, eu vou entregar na tua mão. Você não vai fazer nenhum esforço. Vocês lembram dos dois discípulos no caminho de Emaús? Eles iam no caminho de Emaús falando da tristeza porque o Senhor havia morrido. Você veio no caminho triste porque alguém foi. Não foi. Só foi dormir um pouquinho. Logo vai acordar. Aí o Senhor encostou nele no caminho. E falou, vocês estão falando o quê? Fez o Senhor como que não estava entendendo nada. Amo, você é só um pelegrino em Israel. Não entendes o que está acontecendo? Pois o nosso Senhor foi crucificado. Está morto. Fez tanta promessa para nós. Agora estamos desolados, tristes. Aleluia, agora vamos perecer. Ah, irmão, ele só escutava. Aí ele falou para ele, vocês não... Vocês estão né... Nécio no Espírito mesmo. E os profetas não falaram o que ia acontecer. E ele mesmo não pregou no meio de vós que ele tinha que morrer para dar vida para o povo. Aleluia. E eles ainda não entendiam, irmão. Aí quando o Senhor entrou na casa com eles que eles convidaram, o dia estava caindo. E quando o Senhor quebrou o pão, literalmente, mas ele era o pão da vida. Quando colocou na boca, fez sentido o que falaram lá atrás. Aí o coração ardeu. Aí eles entenderam, o Senhor ressuscitou. Era ele. Ele está vivo. Está na tua vida. Está na nossa. Está com o povo sincero. Receba agora o pão. Aleluia. Come dele. Sustenta a tua alma. Aleluia. E diariamente vem o cálice. Toma com alegria. Vai encerrar. Eu quero... Por mim eu pregava até a meia-noite, que está bom demais. Mas só para encerrar que eu não aguento. Está tão gostoso, irmão. Os irmãos ensinam a nós nas reuniões. Quando nós servir o pão. Que palavra que Deus está mandando aqui hoje. E o vinho. O irmão que pega o pão. Ele mastiga. E naquele momento ele recita para o Senhor. Jesus homem. Que foi o Jesus homem que se entregou na cruz. Cristo ressuscitou em espírito. Glorioso. Glorificado. Mas quem se entregou na cruz foi Jesus homem. O judeu. O que nasceu lá em Belém. Então quando mastiga o pão. Ele começa a remoer. E a pensar de todo o vitupério. Toda a luta. Toda a guerra. Toda a aflição que ele passou até aquele dia. Mas ele está contento e feliz. E está recitando. Graças te dou Jesus amado. Porque tu entregou o teu corpo. E pela tua morte obtivida. Graças te dou. Em espírito. Ele recita em espírito. Vocês já ouviram isso antes. Aí quando toma o sangue. Ele está tomando aquele. O vinho, perdoa. Que é o cálice, né irmãos. Ele está tomando. Ele está também tomando um pouquinho, né. Um golinho. Como, irmãos. A participação dele no vitupério. Do cálice do Senhor Jesus. E ele também recita. Graças te dou. Em espírito. Não precisa falar alto. Porque o Senhor é espírito. Ele está vendo o que está dentro de nós. Porque naquele momento que nós nos ajoelhamos para a Santa Ceia. A nossa consciência tem que estar em paz com Deus em primeiro lugar. Paz com os nossos irmãos. Paz com a nossa família. Aí, irmãos. Ele recita. Graças te dou. Porque o teu sangue, Jesus homem. Foi derramado na cruz para me redimir. Para me salvar. Então estou feliz. Tem luta. Tem guerra. Hoje mesmo só Deus sabe como eu cheguei aqui. Para tomar essa Santa Ceia. Mas cheguei. Aí ele levanta renovado. E se ele tomar a Santa Ceia daqui a cinco anos. Literalmente falando. Não quer dizer que ele não está no Senhor. Agora, durante esses cinco anos. Ele tem que estar comendo do pão diariamente. E participando do cálice do fitupério diariamente. Sem negar o Senhor. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.